O Limite Fácil IPO é um facilitador desenvolvido para que o investidor possa realizar uma reserva de oferta pública mesmo sem ter o valor integral em conta corrente. Suponhamos que você deseja realizar uma reserva no valor de R$ 10 mil para uma oferta específica, mas não possui todo o valor financeiro liquidado em conta corrente. A área de risco vai analisar individualmente a sua solicitação de acordo com o seu perfil e garantias disponíveis. Em seguida, caso a sua reserva seja aprovada, você terá até o dia da liquidação para cobrir o valor total solicitado. Lembrando apenas que para cada oferta existem regras diferentes e por isso é muito importante que você leia atentamente o prospecto do IPO e o termo de adesão. A adesão ao Limite Fácil IPO é gratuita e deve ser realizada através do portal da Genial Investimentos uma única vez. Investir é inteligente, lucrar é genial.